Vocês estão servidos da melhor salada de frutas que eu já fiz na minha vida? Que apesar do azedinho e da refrescância que a salada de frutas traz, tem aqui uma cremosidade incrível e vocês vão saber porquê. Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? A receita de hoje é uma sobremesa incrível que não pode faltar essa época do ano. Ela é linda, super colorida, deliciosa. Será que vocês já sabem o que é? Sabe, 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 né? Vocês viram na introdução. É salada de frutas, gente. Isso é incrível e a gente vai fazer de um jeitinho muito especial. Bora começar? E pra começar, eu já tenho aqui todas as frutas que eu vou usar picadas. Então aqui eu vou usar manga picada, maçã. A maçã, gente, eu temperei com um pouquinho de limão, tá? Pra conservar ela assim, senão ela fica escura. Kiwi, uva verde sem caroço, bananas. Olha que delícia. Vou colocar as frutas aqui no bowl e misturar. Então vamos lá, qual fruta eu começo aqui? Começar com a maçã, gente. Aqui eu tenho uma maçã grande picada. Gente, ó, não pode esquecer do limão, ele conserva mesmo. Principalmente assim, porque eu já tinha cortado aí e ia esperar um pouquinho pra usar. Olha só como ela fica bonita. Um branquinho. Dois kiwis picados. E ó, fruta bonita. É caro pra danar, mas é bonito. Quanto que nós pagamos, casuinho? Dois kiwis? Baixou um pouco, pô. Acho que 8,50. 8,50? Esses dias nós compramos dois kiwis e pagamos 10 reais. 5 reais cada kiwi. Então, mas o danado é bonito. Mesmo assim, né? Saiu quatro e pouquinho cada um. Tem que valorizar o kiwi, viu? Uma manga grande picada. Essa manga não tem fiapo. Aí é melhor pra gente picar. Você lembra qual é a qualidade da manga? Essa é a Palmer. A Palmer. Ótima pra picar assim. Um cacho de uva verde sem semente. Um cacho grande. O morango, que não pode faltar. Ele vai dar um colorido perfeito aqui pra nossa salada. Uma caixinha que eu fui cortando assim em fatias. E três bananas nanicas, que eu cortei assim em fatias também. Só que as bananas, assim, estavam pequenas. Se a banana aí estiver muito grande, corta duas. Apesar que a banana é uma das frutas que eu mais gosto de encontrar na salada de frutas. Porque ela é docinha. Vocês viram que a gente colocou várias frutas aqui meio azedinhas. Então, a banana, ela dá aquele docinho pra salada de frutas. Pra quem gosta. Que ela é uma receita mais refrescante, né? A gente vai misturar aqui todas essas frutas. E só assim já tá lindo demais. Não tá lindo demais isso? Tá bonita, hein? Meu Deus, que perfeição. Agora a gente vai fazer uma mousse pra colocar aqui junto com essas frutas. E eu vou deixar aqui do lado, então, as frutas. Pegar o jarro do liquidificador. Aí o primeiro ingrediente é uma caixinha de creme de leite. Uma lata de leite condensado. E por último, o suco super concentrado de maracujá, 200 ml. O Cazu que fez pra gente aqui, né, Cazu? Colocou quase nada de água, né? Bem pouquinho de água. E aí a gente vai bater esses ingredientes até virar uma mousse. Gente, será que vocês já comeram salada de frutas desse jeito? Antigamente, as pessoas faziam bastante salada de frutas com guaraná. Vocês são dessa época? Vocês ainda fazem assim? Gostoso também, viu? Que agora a gente incrementa. A gente fica leite condensado em tudo, né, Cazu? Tudo. Tá bom. Maravilhoso. Só colocar a mousse por cima. E depois a gente vai misturando. Nossa, olha o tanto que rende isso. Só misturar agora. Eu não tô afim de trocar de travessa, então eu vou misturar aqui de forma delicada pra não sujar tanto. Bom cheiro. Eu tô fazendo de um jeito aqui, ó, pra ficar com bastante mousse e bastante cremoso também. E rendeu bem, né, Cazu? Tipo, tem bastante salada de frutas aqui. Se você quiser fazer render um pouco mais, dá pra colocar mais frutas aqui também. Aí tudo depende do gosto. Desse jeito que eu fiz, ó, vai ficar cremosão assim, ó. Bastante mousse aqui pra gente sentir o sabor dela também. E é só isso, gente. Vocês acreditam que essa receita é só isso? Eu não sei se é a receita mais fácil do mundo, porque a gente tem que picar as frutas. Mas o momento de fazer a sobremesa aqui é rápido demais. Vocês viram? Acho que é essa sobremesa mais fácil que a gente já fez no canal. Eu acho que é, né? Será, gente? Vocês lembram de outra sobremesa que a gente fez que é tão fácil assim? E não tem erro. É aquela sobremesa assim, minha filha. Você gosta de frutas? Não tem erro, não. Você gosta assim, Cazu? Não, eu gosto, hein? Então não vou colocar mais nada de frutas. Aí, pessoal, é só levar pra geladeira e comer isso quando estiver bem geladinho, tá? Se você quiser cobrir com plástico filme ou fazer em uma travessa que tem tampa, né? Pra não espalhar cheiro aí pela geladeira. Mas agora é só esperar isso gelar. E enquanto a gente espera, você já sabe, né? Chegou o seu momento. Chegou o seu momento aqui do nosso vídeo. O momento em que você curte aqui pra gente. Porque pro nosso trabalho é super importante o seu like, tá bom, gente? Então deixa o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Ainda não se inscreveu? Então esse é o momento que eu tô te lembrando. Se inscreva e ativa o sininho pra receber notificações toda vez que a gente coloca vídeo novo. Beleza? Então é isso. Curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e venha fazer parte do nosso grupo, da nossa família. Que toda receita... Toda semana tem receita boa. É isso. Já tirei da geladeira. Deixei ali umas três horas. E já tá bem geladinha. E eu reservei um pouquinho das frutas que eu piquei. Pra ver se é necessário colocar um enfeitozinho aqui em cima. Será que se eu tentar melhorar a estraga? Guardei um pouquinho de morango. Deixa eu pensar, Cazu, como eu vou colocar? Fiz como se fosse um lequezinho de morangos. E vou colocar uns kiwis, uns pedacinhos assim, meio aleatórios dos lados. Bora experimentar essa coisa mais linda do mundo aqui. Gente, você vai arrasar com essa salada de frutas, viu? Fazer aí final do ano, já salva essa receita. Não tem como ela ficar pra trás, não. Fica bem cheio pra ficar bonito. Eu quis fazer bonito pra vocês e enchei a taça e agora eu não sei nem como comer. Como que eu faço? Só vou falar depois que o Cazu provar. Aí o Cazu vai, enche, enche a taça, enche que fica bonito. Toca, Cazu. E aí, Cazu, fala pro pessoal o que você achou da receita. Eu amo essa receita. Sou o maior fã desse doce azedinho. Gente, sabe por que eu falei que tem que ter esse tipo de sobremesa no final do ano? Tanto Natal, Ano Novo. Porque sempre tem as pessoas que gostam de receitas assim, um pouco mais refrescantes, azedinhas. Só que essa receita, além de ser assim, esse doce azedinho e refrescante, tem cremosidade, né, Cazu? Não tem bastante cremosidade aqui? Tem, tem cremosidade. Lógico, por causa da mousse. Então ela tem todo o azedinho, o docinho, a refrescância que a gente gosta, mas ela vem com a cremosidade. Esse é assim o total diferencial dessa receita, que eu amo demais essa salada de frutas. E aí, gente, gostou da nossa receita? Olha, eu vou falar que não tem como não gostar dessa receita não, viu? Então já sabe, curte, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e até o nosso próximo vídeo que eu tô esperando por você. Beijo, tchau!